A nossa visão do futuro na Leroy Merlin em termos de digital data está focada no cliente e nos nossos colaboradores. Queremos ser uma evidência no mercado da melhoria do habitat em Portugal. Nos próximos dois anos temos que transformar todos os nossos sistemas, modernizar esses sistemas para eles serem mais abertos, mais evoluíveis, mais seguros. Também precisaremos conseguir o desafio de contratar os novos talentos digitais que precisamos nas nossas equipas. Os eixos principais de desenvolvimento das nossas capacidades e dos nossos talentos são temas do dado, data analysts, data engineers, até data scientists, para nos acompanhar no digital, mas também nos negócios. Queremos nos tornar parceiros do negócio. Nós, do digital, temos que ser capazes de testar as nossas soluções, de entregar soluções super confiáveis, super evolutivas e super robustas. A Leroy Merlin enfrenta um desafio muito grande, que é por ser uma transformação digital. Nós somos uma empresa de brick and mortar e, para isso, temos um grande desafio e precisamos de pessoas para fazer essa transformação, mantendo a nossa ADN de proximidade, mas rumo a um futuro mais digital e mais ágil. Estando do Grupo ADEU, temos projetos internacionais e temos contacto com outras culturas, o que torna também muito interessante para as equipas que trabalham, as equipas de envolvimento também, porque estão a trabalhar em projetos de grande dimensão e entre continentes. O nosso ADN é muito de ir para a frente, de fazer, da meritocracia. Portanto, eu diria que é o que eu mais destaco na cultura organizacional, sobretudo ligado ao IT. As mulheres no IT estão cada vez mais presentes. Nós temos vários casos de sucesso e acho que essa tal diferença de que o IT era classicamente um negócio de homens, hoje em dia já que não faz sentido. Nós estamos a construir novas equipas no digital. Portanto, fique atento que pode ser que esteja no Homeerland a tua próxima grande oportunidade. Se o teu desejo de desenvolvimento pessoal e profissional vai com o nosso desafio, juntas-nos. O meu Deus. O meu Deus. O meu Deus. O que é isso?